Então olha só, exclusividade, só vocês e eu que temos acesso a esses arquivos valiosos. A equipe 2Mind Studio já desenvolveu diversas skins que foram aceitas pela Valve no CSGO, a mais famosa delas é a AK-47D Emperors, você já deve ter visto essa skin antes. E recentemente eles estavam trabalhando em uma nova coleção de design de skins para serem adicionadas no CSGO, se a Valve aprovar, é claro. Estamos falando da Sacred Collection e eu consegui acesso às skins in-game dentro do CSGO, pra gente poder analisar no vídeo de hoje e já teorizar quais skins serão aceitas no futuro, porque eu tenho certeza que mais armas criadas pela Team Ice Crew vão entrar no CSGO. Inclusive, antes de qualquer coisa, vamos fazer já um movimento aqui, eu vou deixar um link no comentário fixado desse post, que é a coleção Sacred. Você só tem que vir aqui e clicar em Sim, fazendo isso você vai estar ajudando imensamente, porque quanto mais votos essas skins tiverem, maior a chance da Valve aceitar algumas skins desse projeto e introduzir aí na próxima operação ou numa próxima caixa. Eles já criaram tantas skins que foram adicionadas no CSGO que eu até esqueci a lista inteira, mas se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo separado, mostrando pra vocês todas as skins brasileiras que já entraram no CSGO. Deixa um comentário aí embaixo se você quer esse vídeo, já aproveita e deixa um like para. Eu falei com a Luisa Macalicer no Twitter e pedi pra ela, por gentileza, que ela pudesse me mandar as skins, pra que eu pudesse de alguma forma testar no meu servidor privado do CSGO, mas isso não foi tão possível, porém ela se dispôs a gravar todas as skins e mandou pra gente conferir aqui no canal. Então olha só, exclusividade, só vocês e eu que temos acesso a esses arquivos valiosos. A primeira skin que eu quero conferir dentro do CSGO é a AWB, mano. Se liga nesse design muito irado. E olha só aqui, primeiramente na página de Inspect, cara, o scoop dessa AWB tá irado demais. Esse rosa com dourado tá mais, velho. Se essa skin for adicionada, eu vou comprar uma dessa no meu inventário, sem dúvida. Se liguem nessas cores. Essa AWB tá diferente de tudo que a gente tem no CSGO. Não tem nenhuma skin nem perto de ser parecida com essa. Ela fica irada tanto com iluminação alta quanto com iluminação baixa, mas aqui, batendo a luz do sol na mira, no scope ali, ficou muito foda esse scope rosa. Caramba! Ou, na moral, a primeira skin já tá me impressionando. Imagina o que ainda vai ter durante esse vídeo. Olha isso dali embaixo de uma luz. Parece que ela tem um certo efeito quando bate luz, né? E ela tem um degradê que vai do azul pro rosa. Eu gostei muito disso, velho. O desenho ali, aparentemente, é um veado e na frente da lua ele tá, né? Uma lua bem cheia e tal. Muito louca, velho. Começamos já com o pé direito. Eu fiquei em dúvida se teria ela na versão Black Scope. E claro que eles pensaram nisso. Quando se desgasta, o scope vai perdendo rosa e vai ficando preto. Ficou muito foda. Uma .99 também ficaria muito insana. Muitos dizem que CSGO precisa de uma nova M4A4 Hall. E eu acho que... Era mais ou menos isso que eles pensaram quando eles adicionaram essa M4A4. É um tigre bem diferente. E o que mais me chamou a atenção aqui nessa M4A4 foi a combinação de cores que eu achei muito louca. Tem verde, tem rosa. Todas combinam, né? Porra, parece que tá saltando o tigre. Ficou muito irado. Eles fizeram também uma versão alternativa. Um pouco mais light, um pouco mais clarinha. Bastante branco, laranja. Eu gostei também dessa. Eu acho que lembra um pouco mais a Hall, né? Lembra um pouco mais de como se fosse uma versão alternativa da Hall. Mas confesso que eu fiquei mais atraído pelas cores da primeira M4 que a gente viu. Principalmente por causa daquele verde. De qualquer forma, é muito válido eles terem feito duas versões. Assim dá pra Valve uma chance maior ainda dela querer aprovar uma dessas skins, né? Mas ó, a verde, na minha opinião, deveria entrar no CSGO. Seguindo a mesma pegada da M4, eles também fizeram dois modelos de P2000. Primeiro vamos ver a versão dark. Eu sempre gosto um pouquinho mais das skins que eles fazem que são mais dark. Que eu acho que é bem o estilo deles. Essa P2000 tá muito foda. Mas a versão light também ficou muito boa, mano. Difícil de escolher uma delas. As duas ficaram muito legais. Eu acho que dentro do CS me agrada um pouquinho mais a versão light. Porque quando bate o sol ali, o branco fica bem massa, né, velho? Mas como não sou um cara que usa P2000, vamos pra USP. Vamos pra USP que eu acho que vai me agradar com certeza. Inclusive USP e The Traitor foram eles que fizeram, mano. Pra mim a USP mais foda atualmente no CSGO. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial. E também 35% de bônus na hora de comprar skins. São três versões diferentes da USP. Vamos começar pela mais light, que é essa daqui. Inclusive, mano, uma curiosidade muito, muito foda que ela me contou na DM do Twitter é o seguinte. Essa USP foi inspirada na Desert Eagle Fennec Fox. E foi a Valve que pediu pra eles desenvolverem essa USP. Ela que falou pra mim aqui no Twitter, né. E ela disse, obviamente, não quer dizer nada sobre alguma skin dessa coleção entrar, né. Mas, cara, a Valve contratou eles pra fazer a USP. Tem coisa aí dessa história. Eu acho que essa USP vai entrar em uma das três versões. Eu acho que poderia ser adicionada a USP branquinha pra combinar com a Eagle deles, né. Que a Valve já aceitou. Ela falou ali também que a Valve contratou pra fazer a Desert Hydra. Além da Desert Eagle, né. Então, mano, colocar a USP branquinha seria muito interessante pra completar a coleção, digamos assim. Mas também tem dois outros estilos de USP que só mudam as cores. Essa rosa aqui tá a mais, velho. Confesso que eu gostei até um pouco mais do que a branquinha. E me lembra a USP Traitor. Olha essa skin dentro do CSGO, cara. Ah, não. Ficou muito boa. Muito boa. Esquece a branca. E essa aqui é a terceira versão. Mas depois de ter visto essa última aí, eu não quero mais saber nem dessa azul nem da branca. Eu gostei demais da rosa, sinceramente. Ainda não terminamos porque tem AK-47, Desert Eagle e Mac-10. Ah, também tem a Famas ali que eu não tinha visto. Faltam skins bonitas de Famas no game. Então essa daqui, na minha opinião, tem muita chance de ser adicionada. Não tem nada parecido em relação a Famas ainda no CSGO. Esperem essa skin entrar. Esperem. Esperem que vai entrar. Ou essa, ou a outra versão, que é um pouquinho mais clara, né? Foca aí um pouco mais no azul, com o polvo no fundo do mar. Também achei muito legal. Qualquer uma das duas, pra mim, tá bom. São duas variações da Mac-10 também na mesma pegada. Uma puxando pro azul. Acho que é um louvadeus. Muito louca essa daqui, cara. Cheia de detalhes. Foda demais. E a segunda versão, rosa. Que eu tenho a tendência de gostar mais das skins rosas. Não sei porquê. Mas essa Mac-10 tá me atraindo demais, cara. Tá muito legal mesmo. Sempre com os detalhes dourados, né? Que é a marca registrada deles. Todo bom inventário do CSGO também tem que ter uma Desert Eagle. E eles fizeram essas duas. Que a gente já vai comparar aqui. É rosa de um lado, verde do outro. Muito legal. Eu acho que eu preferia a verde. Mas a rosa também tá muito foda. É muito difícil decidir entre uma skin ou outra que eles fazem. Porque eles sempre usam cores complementares que dão um contraste muito foda nas skins. E dá um efeito muito legal. E agora vamos para as AK-47. Que foi a skin que eles mais deram atenção nessa coleção. Fazendo três modelos diferentes. Muito difícil decidir qual eu gosto mais. A gente vai ver em game. Mas basicamente. A azul eles chamaram de river, né? Rio. A vermelha eles chamaram de deserto. E a verde eles chamaram de floresta. Uau, mano. Olha, caraca. Não, vamos gastar um tempinho analisando as três. Caraca. Essa cara tá muito diferenciada, mano. Eu nunca vi nada do tipo no CSGO. Uau, velho. Uau. E ainda tem o dragão. Que na cultura chinesa as pessoas gostam bastante do dragão. Das skins com dragão, né? Pode ver aí a Dragon Lore como que fez sucesso. Cara, nossa. A azul pra mim já tá demais. Que skin absurda. Na moral, olha embaixo da luz. Que AK sensacional, cara. Com mais certeza que uma dessas três AKs vai entrar no CSGO na próxima caixa ou operação. Tá muito diferenciada de todas as skins de AK que a gente tem no CS. Essas cores aqui são um pouco mais clássicas. Mas depois de ver a azul, cara. Sei lá, mano. Eu gostei mais da azul. Porque ficou única. Não parece com nenhuma outra skin da coleção mesmo. Parece que ela é totalmente diferente das outras skins. Mas eu entenderia se a Valve aceitasse essa versão. Eu acho que tem um pouco mais de apelo. Não sei explicar, mas ela tem um pouquinho mais de apelo. Combina um pouquinho mais. Tá muito joda, mas eu gostei mais da azul. E temos, claro, a versão verde. Que é um verde esmeralda. Gostei demais também dessa daqui. Olha isso, velho. Temos ela aqui em game também. Mas nada vai fazer eu tirar a azul da minha cabeça, velho. Apesar dessa skin verde tá parecendo esmeralda. Tipo, joia preciosa e tal. Cara, eu vou ter que dar mais uma olhadinha na azul. Posso tá errado. Mas a azul, na minha opinião, ficou a melhor entre as três AKs. É, não tem comparação. Principalmente com uma luz artificiava aqui. Nossa, não tem comparação. O contraste do dragão com a AK. O fogo azul claro ali embaixo no pente da arma. Que isso, velho. Essa AK tá demais. Tá nota 10. Tá nota 10, mano. O detalhe do dragão, inclusive, atrás, na bundinha ali da AK. Se liga. Esse foi o vídeo, então, divulgando pra vocês a Secret Collection da 2Mind Studio. Link tá aí embaixo pra vocês votarem. Votem, votem. Vamos ajudar esses skins aí a entrarem no CSGO. A gente vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu por acompanhar. Não esquece do like pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.